Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meu amigo, minha amiga, você que gosta de um Vasco da Gama sendo passado a limpo, você que não gosta de conto, de ilusão, você está no canal certo. Hoje vamos falar muito aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo no Vasco da Gama, inclusive eu fiz uma colinha aqui para a gente poder dividir com vocês. Vamos falar sobre o planejamento Mecletrefe, que o Jorge Salgado está fazendo no departamento de futebol do Vasco. A gente vai abordar muito aqui a declaração do Agriano Mendes, o guru das finanças. Vamos falar aqui sobre o relatório que o Alexandre Pássaro fez, pô, ele deu um lucro de milhões de reais para o Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre a reunião que vai acontecer hoje, a salvadora da pátria, Luiz Melo e também o Jorge Salgado, se reunindo aí com a Carol, e a gente vai falar sobre a política do Vasco da Gama. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Rapaziada, eu vou começar aqui com a manchete do Portal Terra. Eu vou ler para vocês. Acaso total no planejamento. Apesar do vexame, precoce, futebol do Vasco, chega a terceira semana acéfalo. Entre sondagens que não deram certo, negociações frustradas e o encaminhamento com o treinador, Cruz Maltino está atrás de praticamente todos os concorrentes. Parabéns aí, Jorge Salgado. Essa matéria do Portal Terra diz muito como é a sua administração. O Vasco da Gama ontem, que anunciou que o Ricardo Gomes não vem mais, a bagunça é tanta que o Vasco fez um pré-contrato com o Zé Ricardo, mas o Zé Ricardo ainda não assinou o destrato com o Catar Esporte Clube. E ontem, paz, meus senhores, o nome do Pelaipe foi cogitado para voltar ao Vasco da Gama. O Pelaipe, que foi o primeiro executivo aí da gestão Campelo, que quase que jogou a gente na Série B em 2018, né? O Vasco que escapou na última rodada contra o Ceará. Jorge Salgado, parabéns! Enquanto não chega treinador, enquanto a gente não tem nada, dois jogadores ontem se desligaram do Vasco da Gama. foi o caso do Michel e do Andrei. O Michel vai com Deus, não jogou nada, veio para roubar dinheiro do Vasco. E o Andrei, né, infelizmente ficou no Vasco aí, ou, felizmente, 17 anos, e o Vasco não vai receber nada por esse atleta. Bom, meus amigos, o nosso guru das finanças, né, Ele falou que precisa de mais 3 a 4 anos o nosso Adriano Mendes para que o Vasco tenha uma recuperação definitiva matéria do GE, do Globo Esporte. Então, abre aspas aí para ele. A folha anual do Vasco, com encargos no ano que vem, será de cerca de 75 milhões. É mais do que esse ano, que foi cerca de 67 milhões. Esse aumento é só no futebol. Será mais um ano numa recuperação definitiva. A gente sabe para o que veio. Vamos sofrer mais uns 2 ou 3 anos para daqui a 3 anos nunca mais ver o Vasco na situação dos últimos 20 anos. Esse aí é o mago das finanças. E não para por aí. Ontem, o Alexandre Pássaro solta aí um relatório que ele gerou 77 milhões, gente. 77 milhões que o Alexandre Pássaro gerou de receita para o Vasco da Gama, hein. Ó, deve ter sido esses 12 refugios que ele trouxe para o Vasco da Gama que gerou tanta receita assim. 77 milhões. É um fanfarrão. É um brincalhão. E foi para os Estados Unidos passear. Voa, passarudo. Em terras norte-americanas. É isso aí que está acontecendo. Bom, mas a parada deve melhorar, né, galera? Porque hoje, né, tem uma reunião marcada aí com a Carol, né, aí com o Salgado. Parece que as coisas tudo vão melhorar. E é o seguinte, né, se espera aí que ela crasse aí os próximos planos aí com o Jorge Salgado para que as coisas fiquem tudo ok, né. Ela viu as contas do Vasco. Ela não teve participação nenhuma com relação a essa situação de mostrar aí que o Vasco vai virar SAF, vai virar Sociedade Anônima. Então, é o seguinte, rapaziada, pegou ela de surpresa, né? Ela não tem relação nenhum com essa proposta aí da Wind Games. Segundo o jornalista aí, né, o assessor de imprensa dela aqui no YouTube, o Lucas Pedrosa. Então, a gente aguarda aí o desfecho aí dessa reunião que promete salvar o Vasco da gama. Enquanto isso, rapaziada, eu peço a você que ainda não é sócio do Vasco da gama para se associar porque o caminho verdadeiro para a gente sair dessa situação é através de uma convocação de uma nova AGE. Então, a gente precisa aí simplesmente de 2.500 a 3.000 assinaturas para que a gente possa convocar uma nova AGE, destituir o Jorge Salgado e, consequentemente, fazer uma nova eleição aí no Vasco da gama. Esse é o caminho. Estou passando as coisas aqui para vocês, para vocês terem ideia de como que vai ser 2022. Uma série B aí que vai ser mais complicada do que foi esse ano e o Vasco, até o momento, não tem rigorosamente nada, nada. Ontem, o Sr. Eloy esteve aqui e explicou sobre a situação da ação dos Templários na Justiça. O Sr. Eloy continua muito confiante assim como eu. Então, enquanto a situação tramita na Justiça, a gente tenta outra via também que é essa AGE. Para que a gente possa ver aí o Vasco no rumo certo, nos clírios, com pessoas que verdadeiramente amem o Vasco. Fora Salgado. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles. A verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu. Abraço.